Ali está ele, um enorme dragão vermelho e dourado profundamente adormecido. Debaixo dele e à sua volta, estendendo-se através de chãos invisíveis, encontram-se incontáveis montes de objetos preciosos, ouro trabalhado e não trabalhado, gemas e joias e prata manchada de vermelho pela luz encarniçada. Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um TT Shep. Mas antes de passarmos ao nosso vídeo, vocês já sabem como é pessoal, deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal e ativem também o sininho das notificações para estarem sempre a barco quando saírem vídeos novos. Bem, no nosso vídeo de hoje não trazemos uma receita mesmo do universo da Terra-média, mas sim uma receita inspirada no universo da Terra-média, que são as gemas do Smog, Smogs Gems, que são inspiradas no tesouro do Smog. Esta receita é retirada deste livrinho aqui, deste pequeno livro, a Tolkien Treasury. Eu já fiz a receita aqui deste livro, em conjunto com o Mihei, onde ela fala sobre a versão grande, a versão normal do livro. E a receita vem apenas resumida aqui, nesta pequena página. Por isso, é uma receita mesmo muito simples. Por isso, sem mais demoras, vamos lá vestir o nosso avental e os nossos ingredientes são... 1 caneca de miolo de noz triturado 1 caneca de wafers de baunilha triturados 2 terços de 1 caneca de açúcar mascavado ou de merara 2 colheres de sopa de pérolas prateadas decorativas trituradas 3 colheres de sopa de mel 1 colher de sopa de cacau em pó e 1 colher de sopa de whisky E agora, pessoal, é mesmo muito simples esta receita. Aquilo que vamos ter de fazer é misturar tudo aqui nesta tacinha. Vamos misturar todos os ingredientes e depois vamos fazer pequenas bolinhas. Depois das pequenas bolinhas estarem feitas vamos colocá-las no taparoeiro para ir ao frigorífico um taparoeiro em que possa estar fechado e onde não entre ar. E aí vamos deixá-la a cerca de meia hora no frigorífico. Vamos lá a isso, então. Os nossos bolinhos, as nossas gemas, já estiveram então há algum tempo no frigorífico, na geladeira cerca de meia hora, até mais de meia hora e agora sim já estão mais durinhas e prontas a comer. Estão bem docinhas e o sabor a whisky é um sabor recente, assim bem levemente. Por isso, para quem não gosta pode substituir por rumo, até por hidromel, se preferir. São uma ótima entrada, um ótimo aperitivo para quem quer dar uma festa bem obitesca. E é isto, pessoal. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Por isso, se ainda não o fizeram, deixem like, comentem aí embaixo o que acharam e subscrevam aqui o canal. Sigam-nos também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram. Sigam também o nosso blog e juntem-se a nós do grupo de discussão do Facebook, o Dragão Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal. Os links vão estar todos aqui em baixo, na caixa de descrição. E têm mais duas formas de poder ajudar o canal. Só ali no Brasil, se quiserem comprar livros, através da Amazon, façam-no utilizando os links do TT. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos-nos no próximo e um grande beijinho. Tchau. 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 Tchau.